O Brasil hoje tem que olhar para essa política dos quilombolas. Isso é um direito que está na Constituição brasileira. Então, esse é o objetivo principal de nós estarmos aqui, defendendo o nosso direito, pedindo que o INCRA, pedindo não, na verdade, eles assinaram um compromisso conosco, com o Ministério Público, enfim, com o juiz, com o governo em si, assinou um compromisso, inclusive, publicamente. Eu não vou fixar a data de a equipe do INCRA estar lá. Mas a gente veio aqui, o Supremo Dandente, com essa posição. A posição que está escrita, que foi prometida pelo INCRA, que em março iniciaria o trabalho, o trabalho de notificação. A gente quer uma data desse mês para começar o trabalho. Da mesma forma que o Cine cobra a decisão, eu cobro a decisão. Não é falta de gente, não é... Apesar de eu fazer aqui uma fala para todo mundo aqui que eu estou enrolando, de fato, eu estou enrolando porque eu não tenho a data. Se eu tivesse a data, eu não queria para você, se eu tivesse como dizer. Mas é assim, eu também estou cobrando essa decisão. É, então vocês estão criando problema para nós, e problemas graves, né? Isso é responsabilidade tua, que é o Supremo Dandente, que já tinha que ter começado esse processo, e amarra e deixa uma dúvida em nós. É a comunidade de Morro Alto, a 100 quilômetros da capital Porto Alegre. Eles afirmam que possuem o documento da ex-proprietária da fazenda, que teria deixado a terra para os escravos que moravam na região. Por causa da construção da rodovia no local, o governo federal criou um plano de medidas compensatórias para a comunidade, e o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, afirma que o processo de titulação da área está em andamento. Mas os quilombolas reclamam que o órgão não está cumprindo os prazos para começar a demarcação das terras no local. O processo de regularização, ele inicia com um estudo antropológico. Esse estudo no Rio Grande do Sul da comunidade de Morro Alto já tem um tempo, foi publicado, já há bastante tempo, já se diagnosticou que é um território bastante complexo, de ocupação diversa. Tem lá as comunidades quilombolas, que nós iremos regularizar no território, mas também temos uma ocupação de dezenas e dezenas de agricultores familiares, de ocupantes em terrenos urbanos e outros tipos de ocupação, que nós estamos estudando como é que nós vamos lidar com essa situação de tamanha complexidade social.